Quando todos os meus Os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Pois da Tua vida cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Descansa em mim Descansa em mim Amplita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo, dizer que fujais, da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, que susto sofrestes, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Que dor indizível, quando encontrais, com a cruz as costas, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, quando contemplais, Jesus expirando, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Confira em vós Confira em vós Refira em Tua paz Confira em vós Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Guarda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar Amar Amar Pra te louvar Amar 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Yeah Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Leva-me Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Leva-me Senhor Leva-me Senhor O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu Percebe Percebe E entende que os melhores Amigos São aqueles que estão Em casa Esperando por ti Acredita Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão Por perto Por só sabem te amar E se por acaso a dor Chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não é nada como pular Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que me desejo engano o teu coração Só Deus não é ilusão E se por agrado a dor chegar Ao teu lado vamos estar Pra te acolher e te amar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família A CIDADE NO BRASIL 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 Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Te esperar, por quem não me espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De advertir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar, te amar Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Te esperar, por quem não te adora? Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu Todo Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Amém 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu Vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Não Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica E se duvida E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Deus Jesus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui para guiar o Espírito de Deus Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Música Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Para ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo Maria Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Pra Jesus Um alento Oh, Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Maria Mãe querida Mãe querida Vem comigo Caminha Oh, Maria Maria Roca Jesus Maria 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 Que não se rebelou Maria Maria, por nós ofereceu Maria, que os pastorinhos ensinam Maria, que em Fátima apareceu Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Maria, roga Jesus por mim Oh Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Maria, oh Maria Oh Maria, roga Jesus por mim Oh Maria, roga Jesus por mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está aqui 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Move-te em mim Be-te em mim Fill me Come-te em mim E meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, Vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, vai Jesus desfalecido, Pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, Vê a imensa compaixão, Vê a imensa compaixão. Inespero, desmaiado, pegue auxílio tão cansado, Recebendo-se bem, recebendo-se bem. O seu rosto ensanguentado, Por verônica enxugado, Eis no pano apareceu, Eis no pano apareceu. Toda vez desfalecido, Pelas dores abatido, Cai por terra o Salvador, Cai por terra o Salvador. Das mulheres piedosas, Dicião filhas chorosas, É Jesus consolador, É Jesus consolador. Cai que ser a vez prostrado, Pelo peso redobrado, Dos pecados e da luz, Dos pecados e da luz. Dos vestidos despojados, Por alguns maltratados, Eu vos vejo, meu Jesus, Eu vos vejo, meu Jesus. Pois domina a cruz pregado, Insultado, mas velado, Consegui a imofurou, Consegui a imofurou. Por meus crimes padecestes, Meu Jesus, Por mim morrestes, O que grande é minha dor, O que grande é minha dor. O madeiro vos tiraram, E a Marcos entregaram, Com que dor e compaixão, Com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, Sepultado vos choraram, Magoado do coração, Magoado do coração. Meu Jesus, por vossos passos, Recebei em vossos braços, A mim pobre pecador, A mim pobre pecador. Se a esperança se apagou, Se a alma segue a frente, Aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, Nessa hora de aflição, Encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, Trago a alma tão ferida, Santa Rita, Iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, Se a alma segue a frente, Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Oh Santa dos impossíveis, Exemplo de devoção, Tira angústia do meu pobre coração. Tira angústia do meu pobre coração, Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Se a esperança se apagou, Se a alma segue a frente, Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Pede logo a proteção de Santa Rita, Se não há mais solução, Pede logo a proteção de Santa Rita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Ah, oh, oh Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim Neste momento Tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O salvador quer nos salvar Pequeno instante De liberdade Mas tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para a decisão E em nossa vida entrará salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformar E o futuro deste mundo transformou Jesus nos vem por causa deste sim E o futuro deste mundo transformar Uma vela na coroa acendemos Toda sombra se esvai com sua luz Vigilantes, o Senhor esperemos Chegou o tempo do advento de Jesus Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Outra vela na coroa acendemos Penitentes nos caminhos do Senhor Consolando os aflitos busquemos Novos céus e nova terra com ardor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria A terceira vela hoje acendemos E cantamos alegrai-vos no Senhor No deserto uma voz escutemos Tática e a justiça e o amor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Pelo ventre imaculado de Maria Acendemos hoje a última vela Pois tão logo Emmanuel vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Com Maria todos juntos na espera Deus conosco pro seu reino implantar Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Pelo ventre imaculado de Maria Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, 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 Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Iê Juá, Iê Juá, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Iê Juá, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Senhor Tu és amor 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 Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor, em meu coração Senhor, em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL